Cê sabe meus planos, meu bem Vivei num romance com as notas de 100 Cheirando a baumente Eu te fui ser feio Na minha Mercedes Benz Eu te enlouqueci, não te esqueci Também bandida Minha vida é corrida Por adrenalina No corre todo dia Rodeado de mina Na vida de artista Baby você é minha preferida Olho no olho, pele com pele Falando de amor, de mim se refere Quando tá comigo do mundo se esquece Gozando gostoso nada interfere Isso que difere A mãe do moleque e ela não me esquece Deitada na cama comigo agarrada Ela fica pelada Pige no tapa na bunda e na cara Falando eu te amo Eu não me apaixono Caí no encanto O que cê fez comigo só dá nada Cê sabe meus planos, meu bem Vivendo um romance com as notas de 100 Cheirando a baumente Eu te fui ser feio Na minha Mercedes Benz Me deixa arranhado nas costas Ela é bem gostosa Várias posições Ela é bem disposta Procura a resposta De querer você toda hora Eu sei que cê gosta Senta e rebola Depois nós desenrola Cê veio pra desgraça Minha vida neném Pior que igual você eu procurei e não achei Corpo tatuado Com essa lanjei e você ficou tão bem E no fim fui eu que me tornei refém E no fim fui eu que me tornei refém Cê sabe meus planos, meu bem Vivendo um romance com as notas de 100 Cheirando a baumente Eu te fui ser feio Na minha Mercedes Benz Na minha Mercedes Benz Na minha Mercedes Benz Cê sabe né vida Na minha Mercedes Benz Tá ligado né Ai Calica Chama 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 Chama